Eu estou desesperada, porque assim, é dinheiro de uma vida inteira. Eu trabalho em cima de centavos, sabe? E pra mim juntar esse dinheiro é muita coisa, como assim, a gente está dependente de remédio, já é a pessoa idosa. Então a gente fica economizando, é muita coisa que a gente deixa de fazer pra fazer dinheiro na confiança, de medo no futuro se precisar e não ter, entendeu? Esse desabafo de cortar o coração é de mais uma vítima da chamada quadrilha do motoboy. A mulher de 62 anos que mora na região sudoeste de Goiânia, teve um prejuízo de quase 10 mil reais. Revoltada, ela mostra o extrato bancário, a ocorrência registrada na polícia civil e até uma carta escrita por ela a pedido dos criminosos. A mulher e o marido ganham a vida lavando toalhas para bufês da capital. Mas por causa da pandemia e do cancelamento das festas, o trabalho praticamente parou. As economias que o casal juntou ao longo de vários anos e até o limite do cheque especial foram sacados pelos golpistas, que ligaram para a casa da idosa, se passando por funcionários do banco, onde ela tem conta. Ela falou que estava fazendo compra com esse cartão no valor de mil e tantos em Brasília e como eu não estava fazendo, então eles iam cancelar. Eu peguei e falei, olha, eu acho que esse aí não tem nada a ver não, eu vou ligar na minha agência, sabe? Para então eles resolverem. Aí ele pegou e falou, aí eles já me passaram o número. Falou, não, então para não dar mais rápido, a senhora já liga. Aí me passou o número, sabe? Aí eu peguei e liguei. Aí caiu realmente assim, aquela musiquinha. Mas é assim, como que você estivesse falando realmente na central? Durante a conversa, a idosa foi orientada a escrever duas cartas com o mesmo texto. Na carta, a idosa declarou que não realizou compras na loja de pneus e nem no hipermercado. E nem fez saque no caixa eletrônico. Seguindo orientação dos criminosos, a idosa autorizou uma investigação detalhada nos cartões. Tudo isso faz parte do golpe. Chama a atenção o fato dos bandidos terem o telefone fixo da casa da vítima. Informações sobre o banco e a conta e até o endereço residencial dela. No extrato bancário, é possível ver que em menos de 10 minutos, a quadrilha fez sete pagamentos numa maquininha em nome de Gabriela Correia. Os valores variam de 10 a 70 reais. Os bandidos também sacaram 1.900 reais do limite do cheque especial e fizeram dois saques, um de 1.200 e outro de 800 reais. Somando com as outras compras feitas com o cartão, o prejuízo da idosa foi de 9.682 reais. A carta e o cartão de crédito quebrado, segundo a vítima, foram entregues para um homem alto e magro, que foi até a casa dela como se fosse funcionário do banco. O tempo todo que eu estava conversando comigo, ele pegou o número do meu CPF, o número de CEP da rua, o número da minha casa, tudo, tudo, ele veio na minha porta. Então, assim, a senhora entregou o envelope com a carta e o cartão achando que era um funcionário da caixa. Exatamente, porque ele disse que estava vindo pegar para a polícia já rastrear, né, para achar os bandidos, entendeu? Só que, assim, agora você pensando, é lógico que você pensando normal, você não ia fazer isso, jamais você vai entregar seu cartão para alguém. Mas é o que eu estou te falando, parece que assim, bloqueia seu cérebro, você não consegue. O chamado golpe do motoboy sempre começa da mesma forma. Os bandidos ligam no telefone fixo da casa da vítima, se apresentando como funcionários da empresa de cartão de crédito. Durante a conversa, eles informam a vítima de que alguém está fazendo compras em outras cidades e outros estados com o cartão da vítima. Durante a conversa, os bandidos convencem a vítima a ligar numa suposta central de atendimento do 0800, que seria do banco. Só que o bandido não desliga o telefone. A linha continua presa. E quando a vítima tecla no suposto 0800, continua falando com a quadrilha. Só que entra em ação a partir desse momento um serviço muito parecido com a central de atendimento do banco. Com direito a musiquinhas e até gravações, com orientação para que a vítima digite senhas e informações do cartão. É aí que o golpe é concretizado. De acordo com esse delegado, a vítima acaba fornecendo todas as informações para os bandidos, que tem até gravações semelhantes às de uma central de atendimento. A vítima, acreditando que está falando com a central, acaba passando essas informações, inclusive a senha. E ao final da ligação, o golpista, através dessa central, informa que vai até a residência dela um representante do banco, um motoboy, ou até, eventualmente, policiais para buscar esse cartão para iniciar uma suposta investigação. Pede também para que ela escreva uma carta de próprio cunho, informando que não realizou essas compras, que ela quebre o cartão e coloque dentro do envelope essa carta e o cartão para que essa pessoa vá buscar. Ela faz a entrega para esse indivíduo, acreditando que está entregando o cartão para algum representante do banco, policial, enfim, para um motoboy, e a partir dos dados desse cartão, que, eventualmente, contém o chip e de outras informações, principalmente da senha autonumérica que ela já forneceu, são realizadas várias compras, empréstimos, enfim, e que ela tinha gastado todo o limite de crédito disponível a partir daquela vítima. Segundo a idosa, o homem que foi até a casa dela buscar a carta e o cartão quebrado, se parece muito com esse suspeito de fazer parte da quadrilha do motoboy, que foi preso em Goiânia no final de fevereiro de 2019, suspeito de praticar esse mesmo tipo de crime. O homem, segundo a idosa, tinha uma tatuagem no pescoço. Bruno Benfato de Araújo, preso em 2019, tem tatuagem no pescoço e se parece com o motoboy que esteve na casa da vítima na semana passada. Bruno Benfato foi preso junto com Gustavo Henrique Paduan Salles. Com a dupla, a polícia encontrou, na época, várias cartas escritas por supostas vítimas, cartões bancários quebrados e máquinas de cartão. Os dois teriam vindo de São Paulo para praticar crimes em Goiás e em uma semana teriam arrecadado 140 mil reais com o suposto golpe. Bruno Benfato seria esse homem que aparece em imagens de câmeras de segurança na porta da casa de uma vítima na cidade Jardim, em Goiânia. O homem usava camisa com mangas longas, supostamente, para tentar esconder as tatuagens do braço. Próximo ao punho da camisa, é possível ver que as tatuagens se parecem com as tatuagens vistas quando Bruno foi preso em Goiânia e fotografado sem camisa. As imagens das câmeras de segurança na cidade Jardim foram registradas em setembro do ano passado, quando o homem esteve na casa de uma idosa de 73 anos para buscar a carta e o cartão quebrado. Veja que o homem magro, alto, usando máscara, uma bolsa escura e com um celular nas mãos, se aproximou do portão da casa da idosa. Ele foi até o canto do muro, verificou o endereço e chamou pela vítima. Inquieto, o homem utiliza uma caneta para mexer no celular. Logo, a idosa apareceu no portão e entregou um envelope para o suspeito. O prejuízo dessa idosa de 73 anos foi de quase 3 mil reais. A Caixa informa que o cartão e senha são pessoais e não devem ser fornecidos a terceiros. A Caixa afirma ainda que nunca recolhe cartões bancários do cliente, mesmo que inutilizados e nem pede para o correntista digitar ou informar senhas. O presidente da Associação dos Bancos garante que as instituições bancárias não ligam pedindo informações pessoais. Então, reitero, temos falado várias vezes, não existe esse procedimento por parte de instituição financeira. Qualquer tipo de problema, o cartão é bloqueado e as comunicações são feitas via os canais digitais, via a sua própria agência, via dúvida, com relação a qualquer tipo de procedimento ou utilização de cartão. Jamais, em hipótese alguma, entregue o seu cartão ou forneça senha em qualquer tipo de ligação para quem quer que seja. Bancos não solicitam essas informações por telefone nem em especial a senha e eles não prestam esse tipo de serviço em hipótese alguma de ir até a residência buscar. Então, houve alguma dúvida de que há uma fraude em seu cartão que foram feitos contas indevidas e entre em contato diretamente com a sua agência ou se tiver o contato do seu gerente conversa pessoalmente com ele. Apesar do alerta dos bancos e da polícia, os criminosos continuam fazendo vítimas em Goiás. Na semana passada, esse homem esteve na casa de mais uma vítima que teve um prejuízo de dois mil reais. As imagens mostram o homem sentando à espera da vítima e depois próximo ao portão pegando o cartão quebrado e a carta escrita pela mulher. O homem que também usava uma camisa mangas longas se parece muito com Gustavo Henrique Paduan Salles, preso em fevereiro de 2019 junto com Bruno. Gustavo também teria sido preso por policiais militares num bairro nobre de Goiânia em maio do ano passado. Em todos os casos, as prisões foram por suspeitas de envolvimento com o crime do motoboy, tendo idosos como vítimas. Policiais investigam se Gustavo e Bruno estão envolvidos em outros golpes em Goiás. Nessas três fotos, o homem parece ser o mesmo. Seria Gustavo Henrique Paduan Salles. A barriga, orelhas e formato da cabeça se parecem com Gustavo. Nessa outra montagem, feita pelos investigadores, aparecem três imagens que seriam de Bruno Benfato de Araújo. Dados da FEBRABAN, Federação dos Bancos, mostram que os golpes bancários contra idosos cresceram cerca de 60% durante a pandemia. E como as senhas e o cartão foram fornecidos pelas vítimas, os bancos não assumem o prejuízo. Por trás desses crimes do chamado golpe do motoboy, estão idosos fragilizados, que ficam no prejuízo e até sem condições de comprar comida e remédios. é o caso da idosa da região sudoeste de Goiânia, que teve prejuízo de quase 10 mil reais. Como não é aposentada e não consegue trabalho por causa da pandemia, ela entrou em desespero. A gente já sabe, eu nunca tive plano de saúde, agora eu fiz o plano de saúde, que não é barato, você entendeu? Então, esse plano era isso, esse dinheiro era pra isso, era pra senhora que você não tiver, que com essa pandemia a gente não tá trabalhando, a gente não tem serviço de maneira alguma, você sabe assim, que todos os remédios estão fechados, né? Então a gente não tem renda, que tanto eu mas o meu marido, a gente mexe com isso, nós somos autônomos. Então a gente não tem nenhum tipo de renda, eu não sou aposentada, ninguém tem renda aqui em casa, é esse dinheiro, entendeu?